Suco de maracujá Suco de maracujá Suco de maracujá É Vai lá A união faz a força É isso aí A união faz a força Isso aí moleque É É Play É o susto Ó, Sustos Obrigada É que dá pra dar É, é que dá pra dar A união faz a força, saguizeira, chucheira e aí vai, tudo junto e misturado O Brasil é nosso Aqui no Norte do Paraná é assim que funciona a coisa Aqui é Paraná E nós faz o negócio girar mesmo Ó, pizza, salada, é isso aí, bonito É nóis É isso aí, gente, tudo aí faz a diferença Cadê o Zé? O Zé, o Boca de Lata Não sei onde ele está junto com ele, não achei Está perdido por aí Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos